É uma, diria, faz parte do processo de dinamização da economia do país, de abertura a criar condições melhores para fazer negócio, que é um dos pressupostos também para atrasar mais investimento. É uma iniciativa em Angola que começou há seis meses. O PNUD em particular, em nome das Nações Unidas, conjuntamente com algumas empresas do setor público, começaram a fazer um trabalho de abogacia com outras empresas do mundo privado. Pelas condições de Angola também mantendo uma boa presença do Ministério da Economia, que é um pouco o Ministério da Economia e Planeamento que apoia o setor privado para o seu desenvolvimento. Neste momento também há uma forte presença do Ministério das Relações Exteriores, porque uma parte das empresas também vão ser empresas estrangeiras. Em total, mais ou menos umas 20 empresas que vão começar este primeiro grupo, uma rede local de empresas que aderem aos princípios do Pato Global. Recordamos que os princípios fundamentais são o respeito aos direitos humanos, o respeito da dignidade no trabalho, a sustentabilidade e também a luta a corrupção. Então esses são os princípios que, quando uma empresa também vai criar as condições para implementar na prática, também dão muita mais segurança para quem quiser produzir negócios produtos nesse âmbito. Então, no dia 22 de outubro, que seria a próxima semana, vamos ter uma adesão dessas empresas públicas para que comece o seu trabalho já interno de melhoramento de uma tecnologia de elementos que permitam a adesão se materializar.